Música Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do My The Headphone E hoje tem um review mais do que especial Pra vocês É desse cara aqui É o Stax SR009S Pra quem não sabe Esse é um dos melhores fones Já produzidos na história Vou explicar pra vocês Seguinte A Stax é uma fabricante japonesa de fones eletrostáticos E o que é isso? É um outro tipo de alto-falante basicamente É o falante eletrostático Praticamente tudo que você vê de alto-falante Quando uma pessoa pensa no alto-falante Ela pensa nisso aqui Que é o tipo mais comum Que são os falantes dinâmicos Ou moving coil Destruí esse aqui pra mostrar pra vocês Eles funcionam da seguinte forma Você tem uma bobina Que fica imersa No campo magnético de um imã Que é esse aqui Ela fica meio que grudadinha aqui E quando você aplica um sinal nessa bobina Ela se torna um eletroíma variável Que interage com o campo magnético desse imã E aí a bobina vai se movimentar Pra frente e pra trás De acordo com a intensidade do sinal Que tá recebendo E como vocês podem ver Essa bobina Ela tá grudada Nisso daqui Que é o diafragma Então Esse diafragma Que vai se movimentar Pra frente e pra trás E isso vai fazer com que ele gere O que a gente percebe como sons É assim que funciona Um falante eletrostático Ele funciona Não só de forma diferente Mas também por meio De um princípio físico Completamente diferente Ao invés de usar o eletromagnetismo Ou seja, imãs Eles usam Como o nome indica A força eletrostática A força eletrostática É uma força fundamental da natureza Ela acontece entre corpos carregados eletricamente Sabe aquela coisa clássica De quando você pega Você esfrega uma roupa de algodão Numa bexiga E aí você aproxima a bexiga do braço Ou do cabelo E os pelos levantam Isso é a força eletrostática O fone eletrostático funciona Da seguinte maneira Você tem Dois estatores Que são meio que placas de metal perfuradas Que são carregados Com uma tensão altíssima No caso desse fone aqui São 580 volts E antes que você pergunte Sim, é seguro Porque a corrente é muito baixa Apesar da tensão ser muito alta Inclusive é por isso Que eles não funcionam Com um amplificador de fones comum Afinal de contas Eles funcionam por meio De um outro princípio físico Então Eles precisam de um Que não deixe de ser um tipo especial De amplificador Que se chama Energizer Ou energizador Voltando Entre esses dois estatores Existe um filme Geralmente de plástico Tensionado Que carrega partículas condutivas Ele é meio que pulverizado Com algum tipo de partícula metálica Enfim E aí O energizador Ele vai aplicar Uma tensão nos estatores E por meio da força eletrostática Eles vão Ou repelir Ou Atrair o diafragma Tá? Então O diafragma vai se movimentar Assim O que vai gerar os sons Quais são as vantagens? Cara São várias Primeiro Assim como no caso Dos fones planar magnéticos Que meio que usam A organização Dos eletrostáticos Mas funcionam Com o eletromagnetismo Eles projetam Uma onda sonora Planar Que seres humanos Percebem como mais naturais Mais como a vida real Segundo O diafragma É absurdamente leve Então A capacidade de aceleração Dele é gigante O que faz com que A sua movimentação Seja muito precisa E isso diminui Em muito A distorção Os falantes eletrostáticos Tem uma distorção Assim quase inexistente Desvantagens Inconveniência De certa forma Porque você vai sempre Precisar de um energizador E principalmente O preço Essa é uma tecnologia Ainda muito cara Mas Para muita gente É a que é capaz De entregar A maior qualidade sonora Possível Num fone de ouvido E de fato Vários dos fones Que são considerados Os melhores já produzidos São fones eletrostáticos Agora falando mais especificamente Desse cara aqui Como eu disse A Stacks É uma fabricante japonesa De fones eletrostáticos Não só isso Ela é a fabricante Mais popular de fones Desse tipo Todos os fones da marca São eletrostáticos Desde o início Pelo menos até onde eu sei Ela nasceu em 1938 Lançou o primeiro fone Da década de 60 E ela rapidamente Ficou conhecida como A fabricante dos melhores fones Do mundo Principalmente com a linha lambda Era praticamente só ela Que fazia fone eletrostático E aí em 91 A dona Sennheiser Resolveu mostrar pro mundo Que na verdade Ela era capaz de fazer O melhor fone do mundo E lançou o HE90 Mais conhecido como Orpheus Que na época Era o fone mais caro do mundo Quando ele foi lançado É... Junto com o amplificador Como conjunto Ele custava coisa De 15 mil dólares E se eu não me engano Só 330 fones Foram produzidos Tanto que Quando a produção Foi encerrada Cara, o preço No mercado só aumentou É... Tipo, há 10 anos Não sei como é que está hoje Nas raríssimas situações Em que apareciam a venda Cara, não era por menos De 30 mil dólares Bom, a Stax Não quis deixar barato E veio com o SR Omega Em edição limitada E o SRM T2 Que era um energizador Também superlativos Tão superlativos Inclusive que eles ajudaram A levar a Stax A falência Em 96 Ela ressurgiu E em 98 Lançou um fone Que meio que era Uma versão em série E um pouco mais simples Do SR Omega O SR007 Eu tive um durante um tempo Inclusive Quando nem existia canal E é um fone fenomenal Fiz a avaliação escrita No blog Vou deixar aqui embaixo Caso você Se queira ver Durante muito tempo Ele ficou no grupo Dos melhores fones já fabricados E não deixa de ser Ainda hoje, tá? Só que ao longo dos anos Que se seguiram Muita coisa aconteceu No mercado E em 2011 Veio um novo topo de linha Da marca O SR009 Custando quase o dobro Do 007 É... Eu me lembro, inclusive De quando ele foi lançado E assim É... Cara Foi uma... Uma grande parada Finalmente o novo topo De linha das taxis E tinha gente que comparava Muito favoravelmente Inclusive ao Sennheiser HA90 Mas mais uma vez Muita coisa foi surgindo Marcas como Hi-Fi Man Aldezi Dan Clark E outras começaram a vir Com cada vez mais força E ameaçar o que não deixava De ser uma Uma hegemonia das taxis No campo dos fones Ultra high-end Vamos dizer assim E aí Mais uma vez Quase 10 anos depois Em 2019 Veio justamente Esse cara aqui O SR009S Que nada mais é Do que uma revisão Do 009 Que já tinha se tornado Um fone mítico Assim como o antecessor Ele traz algumas evoluções Em relação ao 009 E eu vou contar pra vocês O que que eu achei Desse cara aqui Quem me mandou Foi a Edifier do Brasil Porque pra quem não sabe A Edifier comprou as taxis Há alguns anos E eu vou deixar o link Na descrição Pra quem se interessar Mas eu já aviso Junto com esse energizador aqui O D50 Ele sai A 39.999 reais E 99 centavos Não podemos esquecer Tá? Mais conhecidos Como 40 mil reais Então Isso aqui É um conjunto De 40 mil reais É... Vale observar aliás Que eu tô avaliando os dois Como um conjunto Tá? Eu não consigo isolar o fone Porque eu não tenho Outro energizador Ou isolar o energizador Porque eu não tenho Outro fone pra comparar Então É... Eu vou falar aqui Dos dois como conjunto Mas vamos lá Fisicamente é o seguinte Cara O fone é legal É bem construído Mas não é nada De outro planeta não Se eu for sincero Tá? Por exemplo Eu não acho que um Maze 109 Pro Ou até um Drop É... Vênus Cara Devem nada a ele Em termos de construção Tá? Assim Conchas de metal Relativamente simples Em termos de desenho É... Um arco de plástico Com um mecanismo também Bem simples de suspensão É... É um fone bem construído Tá? Não me entendam mal Mas assim Digamos que A construção Não é o que justifica o preço Entendeu? Não é um produto Que você pega e diz Pô tá Não Beleza Entendi por que Que custa 4.500 dólares Não Eu pego Eu falo É um fone sofisticado Mas não é nada É absurdo Agora Conforto e encaixe São excelentes Tá? Pra mim Cara É um fone Extremamente confortável Que eu consigo usar Por hora Sem nenhum incômodo Assim como era Com o meu antigo 007 Tá? Que continua sendo Um dos maiores Dos fones mais confortáveis Que eu já usei É... Mas eu tenho uma Deixa eu ver Bom Crítica, tá? Não deixa de ser Seguinte Quando eu tinha o 007 Eu lembro que rolava um fenômeno Que a galera chamava de Staxfart Ou o Pum da Stax Por quê? Quando você fazia alguma pressão Nas conchas Tipo pra colocar o fone mesmo Você fazia isso aqui Né? O diafragma Encostava nos estatores E aí rolava um barulho Meio desagradável Não é nada demais Tá? Assim Não é um barulho alto Né? Também não é nada Que vai danificar o fone E quando a Stax lançou O 007 MK2 Que foi uma revisão dele Ela adicionou uma portinha De respiro Que acabou com esse problema É... O 009S Não tem essa portinha Pelo visto, tá? E ele é bem sensível Nesse sentido Então assim Com alguma frequência Eu vou tipo ajustar O fone na cabeça Vou tirar Vou colocar E ele dá Esse Staxfart Eu não vou mentir não Assim É meio chatinho, tá? Mas eu imagino que ele Não possa ter esse respiro Por motivos acústicos Mas enfim Um outro detalhe Mas que é comum Nos fones da Staxfart Porque é uma dificuldade técnica É que os cabos Não são removíveis Os cabos são fixos As almofadas Que são excelentes Aliás, tá? Elas aparentemente São removíveis Mas não é muito fácil Remover Não vou nem tentar aqui Porque eu tento puxar um pouquinho Parece que ela não vem Sobre o D50 Bastante E atrás Você tem As entradas e saídas Aliás, saída não Tá? Só entrada Você tem um par De entradas RCA analógicas E três entradas digitais Tá? Com axial Ótica E USB E é isso É um equipamento simples Mas Quer dizer Simples não, né? Em termos de função Mas vamos agora Porque todo mundo quer saber O que é sobre o som Mas antes Se você estiver gostando desse vídeo Não deixe de clicar no botão de like E de se inscrever no canal É um pequeno já seu Que faz uma enorme diferença Para o meu trabalho E falando em trabalho Eu convido você a conhecer O meu outro trabalho Que é a minha própria marca De fones de ouvido A Cuba Audio E o nosso headphone O disco Disponível nas versões Light, clássico, pro gamer E bluetooth E feito para ser um fone definitivo Que se transforma Para se adequar ao seu momento Link na descrição Voltando Cara Absurdo Tá? Absurdo Absurdo É... Etéreo Leve Real E absurdamente Transparente E detalhado É difícil explicar Para uma pessoa Que nunca testou Um fone eletrostático Como é que é a sonoridade De um fone desse tipo Mas eu lembro que Quando eu ouvi pela primeira vez A minha sensação Foi que tudo que eu já tinha Testado até aquele momento Tinha um cobertor por cima Que o fone levantou E aí eu conseguia ouvir Muito mais Assim Hoje em dia Eu acho que o choque Não seria mais tão grande Tá? Até para uma pessoa Ouvindo o 009S Pela primeira vez Se ela tiver experiência Com fones atuais Tá? Com outros fones Sejam bons e near Ou fones mesmo Tá? Como bons planares Sabe? O mercado evoluiu muito Mas ainda vai ser um choque Para vocês terem uma ideia Nos testes aqui Estou um tempinho com ele Eu peguei o meu Sennheiser HD 800S Que é o fone de nível Mais alto que eu tenho aqui E assim Na moral É... Não chega nem perto É outro patamar O 009S Faz o meu HD 800S Faz o meu HD 800S Parecer um fone frio e agressivo Ao mesmo tempo em que é embolado E fechado nos médios Tá? Sério E assim Ele não faz isso sendo um fone agressivo Agudo demais Tridente Não, cara Ele é sim o que eu consideraria um neutro frio Tá? Com o pé ali no analítico Mas sem exagerar nessa pegada Sem ser um fone exageradamente frio Curiosamente, cara Eu acho ele bem menos estéreo Do que o Sennheiser Assim Ainda não é um fone Que eu escolheria Para botar um eletrônico Um hip hop Um metal Não, tá? Eu acho que tem muito fone Que se encaixa muito melhor Nesses estilos É... Em relação a ele Mas ele se sai melhor Do que o Sennheiser Pelo menos Na minha opinião E assim Quando você vai para gêneros mais calmos, cara Onde ele se sente mais em casa É muito claro O quanto o 009S Está alguns degraus acima É, sei lá Que nem você pegar aquele fonezinho Da AKG Que vinha com os celulares da Samsung Que é ótimo Porque é Mas é um fone simples E passar para, sei lá O Mundial Blessing 3 da vida Não estou zoando, tá? Para mim A diferença entre esses dois É nesse nível aqui E antes que você pergunte Ah, mas deve ser uma diferença Pô, que só o Diófilo Vai conseguir detectar Na verdade ela é pequena Cara Eu achava que não Então eu resolvi testar Tá? O que eu fiz? Eu peguei um pessoal aqui da Cuba Botei os dois fones na frente Botei uma música Não falei nada Não falei nada Eu casei o volume Tá? Então está com o volume casado Vocês vão ver que não é isso que parece Mas botei o pessoal Mas botei o pessoal para escutar um Depois escutar outro Olha aí o resultado Então, esse primeiro fone aqui Eu achei o som bem legal É limpo Não tive problema nenhum de escutar Mas quando eu passei para esse aqui Me surpreendeu o volume Porque manteve a mesma qualidade de som Porém com um volume muito superior Muito maior Eu gostei mais desse aqui Me deu mais clareza Escutei melhor A batida melhor Maneiro Ficou legal Então, o volume dos dois Estava igual Só que a maneira como ele te entrega O que você percebeu como a volume Acho que é mais Surpreendente Talvez detalhe Não sei Corpo Enfim Então, você achou esse bem melhor Bem melhor Você acha que é uma diferença significativa Sim, sim Com certeza Achei Parece que o som ele vem mais limpo Vem mais alto Vem mais Eu consigo escutar melhor o som Não sei se é só o volume que está Entendeu? O volume é o mesmo Então, você prefere esse? Você acha que é uma diferença significativa Com a diferença pequena? É uma diferença pequena Assim Se eu fosse escolher em relação ao conforto Eu ficaria até com esse aqui Independente do volume ou não Aqui eu escuto muito mais a voz do que aqui Aqui eu consigo escutar os instrumentos todinhos E tal As vibrações Mas aqui eu escuto muito mais a voz Eu prefiro esse Se fosse para eu escolher Para mim, eu escolheria esse Entendido Para você é uma diferença clara entre um e outro Sim Fala para mim o que você sentiu Nesse primeiro aqui É um som bom Muito bom Mas assim Eu gosto de um som mais altinho Altinho assim Mais Com mais nuances assim na música Então E você achou que esse te entrega isso? Exatamente E você acha que é uma diferença significativa entre eles? Significativa Legal Ótimo Então De novo, cara Pessoas que não tem necessariamente experiência com fones high end Pegaram claramente a diferença entre um e o outro E todo mundo preferiu o 009 E teve uma impressão parecida Tipo, cara Em última instância O pessoal se expressando Da forma pessoal de cada um Eu ouço mais aqui Então assim Cara É isso Esse é o nível Tá? Mas vamos lá Vamos falar melhor do som dele Nos detalhes É... Primeiro Graves Como é de se esperar Nada intenso aqui Eu não diria que faltam graves Mas sem dúvida nenhuma São graves Um pouquinho mais tímidos, tá? Até em relação ao que eu consideraria Mais natural Pra mim Até parece que ele tem um pouquinho mais graves Do que o Sennheiser Ainda que seja uma diferença bem pequena É... Mas Ainda Como eu falei, né? Não é um fone feito pra empolgar, tá? Você não vai colocar um... Um dead mouse Um cascade aqui E ficar empolgadão com batidão Não Agora Se o que você quer É precisão Tá aqui no nível Exorbitante Textura Definição Extensão Não faltam Agora É uma pegada mais seca, tá? Bem mais seca do que eu lembro Tanto do HE90 Que eu ouvi Há muitos anos Quanto do próprio HE1 Que eu não ouvi há tanto tempo assim Eu lembro até que esse era o consenso mesmo Quando o 009 foi lançado É... Que é um fone um pouco mais frio E de fato é isso que eu tô ouvindo aqui Esses dois eletrostáticos da Sennheiser São fones mais musicais É... Mais eufônicos Enquanto o Stacks claramente Traz uma pegada mais Precisa e analítica Vamos dizer assim Menos orgânica Agora em termos de tuning, cara Eu acho que é questão de gosto, tá? Eu não vou mentir Eu prefiro a pegada um pouco mais Carnuda nos graves Dos Sennheiser Mas não quer dizer que O que eu ouço aqui Não seja fenomenal Muito pelo contrário São graves assim Com uma definição, cara E uma transparência Realmente absurdas, tá? Absurdas mesmo Com um jazz Uma música clássica Assim, uns gêneros acústicos É espetacular O que ele entrega São aqueles graves assim Que trazem uma sensação De ultra precisão Entendeu? Você pega uma... Quanto o Sarret do Henri Texier Que é um baixista francês Cara, isso aqui é a apresentação Mais realista Que eu já ouvi De um baixo acústico O corpo A tridimensionalidade A transparência Assim, de você escutar Cada detalhe do som Daquele baixo Assim, de novo, cara O meu HD 800S Parece um fone barato Em comparação Juro Barato, tá? É assim que soa a diferença Agora Aproveitando essa comparação Antes de entrar nos médios Uma observação Tem um ponto Em que o 009S Não chega perto Do HD 800S Que é na espacialidade, tá? Em termos de arejamento E respiro Assim como detalhamento O Stax Certamente é muito superior Mas assim O Sennheiser Traz uma sensação Holográfica De profundidade De 3D Dos sons Enquanto o 009S Traz uma imagem Um pouco mais Flat Tipo Um palco mais aqui Sabe? Tipo Tem uma boa projeção É bem espacial Mas O Sennheiser Ele é mais diferente Ele é mais profundo Ele traz um nível De tridimensionalidade Que o Stax Não tem Mas pra deixar claro Eu não enxergo isso Como um demérito Do 009 Até porque Eu já testei outros fones Mas que até se aproximam Mais dele em preço E era a mesma coisa Tá? Pra mim Isso é um mérito Do HD800S Que nesse quesito Não tem pra ninguém Agora Como eu falei Detalhamento Resolução Transparência e tal A vitória sim Incontestavelmente É aqui do eletrostático Tá? É outro patamar de fone E isso continua nos médios De novo Eu não sei bem Como é que ele faz isso Mas ele faz o Sennheiser Pra ele ser velado Meu irmão O HD800S Tá? Eu realmente acho Que esse aqui É o headphone mais transparente Que eu já ouvi até hoje E parte dessa sensação Essa sensação vem justamente Da apresentação nos médios Em termos de tonalidade Eles são absurdamente naturais São frontais assim Na medida certa Sabe? Tem Tem destaque na apresentação Mas sem nenhum resquício De gritância Tá? De artificialidade Nem nada do tipo E mais uma vez Eu sei que eu tô repetindo muito isso Mas cara É a parada Impressiona o nível de detalhes Que esse fone consegue extrair Das gravações De novo Há papo de fazer Meu irmão O HD800S Parece ser um fone velado E sem fazer isso De forma escancarada Ou agressiva Entendeu? Aquela máxima De que você vai escutar Coisas nas suas gravações Que você nunca ouviu Aqui é uma certeza Tá? Assim Mais cedo ou mais tarde Provavelmente mais cedo Isso vai acontecer Arejamento É por aí também Assim como resolução Né? Como eu falei Assim Não existe gravação Que vai confundir esse fone Pelo menos Eu não encontrei Tá? Ouvi um monte de coisa com ele Não teve nada que eu falei Tipo Qualquer que seja a gravação Não importa a complexidade Nada ficou encavalado Embolado Ele consegue Organizar tudo no espaço Com maestria Ainda que Novamente Não com a holografia Vamos dizer assim Do HD800S Agora A precisão horizontal Né? A maneira como ele posiciona Cada instrumento Né? O recorte entre cada Cada espaço de instrumento Assim Você conseguir Escutar entre os instrumentos Cara Isso supera Fácil O Sennheiser Para os meus ouvidos Não só isso Talvez supere Todos os fones Que eu já ouvi até hoje Assim como ele faz Em termos de transparência Esse é o nível aqui Agudos Seguem a mesma lógica São presentes São brilhantes Acho sim Que pode ter gente Que vai se incomodar Mas eu Definitivamente Não sou uma dessas pessoas Tá? Eu acho que são agudos Assim Incrivelmente realistas Meio que Com toda a região Super clara e aberta Sem nenhuma Nenhuma sensação de pico Ou de falta de naturalidade É pura abertura Articulação Corpo Resolução Extensão Sem fim É você escutar Cada detalhe do respiro O ar passando na voz Cara É impressionante Assim Eu não tenho o que dizer Desses agudos Só que de novo Talvez eles não tenham A eufonia do H90 original Mas é uma outra proposta Enquanto o H90 Pelo que eu me lembro É mais orgânico E o próprio H1 Vai um pouco por aí também Ainda que não tanto Quanto o H90 O 009S É sobre precisão Tá? É analítico No melhor dos sentidos E de novo Sem exagero Nessa pegada Então pra fechar Cara Sim Tá aqui com facilidade Um dos Sei lá Cinco Três melhores fones Que eu já ouviu na minha vida Acho que ele é perfeito Não Tem gente que vai preferir Uma pegada mais energética Mais empolgante É Né Vai ter gente que vai preferir Uma pegada mais eufônica E como eu disse Em termos de imagem De holografia Ele ainda não é páreo Pro HD 800S Agora Se o que você quer É uma janela Totalmente clara E desobstruída Pra suas músicas Pra você escutar Tudo que tá na gravação Né De uma forma Aqui com você Entendeu Como eu falei Cada detalhe Cada coisa Cada Micro nuance Assim Né Tendo uma Por consequência Né Uma relação até mais próxima Mais íntima Com as suas músicas Cara Isso aqui É inacreditável Então é isso gente Realmente É um dos melhores fones Já feitos Com facilidade Infelizmente Poucos podem ter acesso A algo assim Mas eu fico muito feliz De ter tido a chance Né Obviamente Se não de comprar Mas pelo menos de testar É isso gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Clique no botão de like Se vocês tiverem gostado muito Se inscrevam no canal Um grande abraço Tchau 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 O que é isso?